Fala pessoal, beleza? Otávio na hora, Jovem Tech. Pessoal, essa dica de hoje é para você que tem esse tipo de impressora aqui, térmica. Ou qualquer outro tipo de impressora, vai servir também essa dica. Mas, especialmente para essas térmicas. O que acontece? Você instalou tua impressora aqui e tal. Aí você coloca, tem o seu sisteminha aqui da tua loja. Aí você coloca para imprimir e simplesmente não imprime. No meu caso aqui, não está dando uma mensagem de erro aqui. Mas, geralmente ela fica a mensagem de erro. Aí ela não vai. Você abre aqui o gerenciador e ela não sai disso. Não imprime, não atas e desatas, às vezes dá erro. Tudo. Aí não sai disso. A dica é bem simples, pessoal. Bem simples mesmo. Muito simples. Você vai vir aqui, ó. Painel de controle. Vai localizar aqui sua impressora. Ó, vai ter várias impressoras aqui. No meu caso, só tem essas aqui. Vai localizar sua impressora. No meu caso, essa aqui. É... Cadê? Então, essa aqui. Apareceu. Tá vendo, ó? Clicou. Apareceu poucas opções? Não é ela. Ó, clicou aqui. Apareceu várias opções? É essa opção aqui. Você vai aqui, ó. Propriedade da impressora. Vão ter várias opções. Eu sugiro vocês não renomear a sua impressora aqui também. Renomear aqui também pra ficar fácil de localizar. Aí vai vir aqui, pessoal. A dica matadora é aqui, ó. Portas. Portas. Ela vai estar selecionada. Qualquer uma dessas aqui, ó. Qualquer uma dessas aqui. A opção correta, ela tá lá embaixo. Você vai ter que colocar aqui, ó. USB. Por quê? Você tá conectando na porta USB do computador. Na porta USB. Se fosse aquelas antigas. Aquelas antigas. Aí você ia ver aqui, ó. Com um, com dois, com três. Dependendo da porta que você tá conectando lá atrás. Essa porta aqui é a porta no computador. É porta no computador. Qual porta do computador você tá conectando? Então, tá conectando na porta USB. Então, você vai conectar aqui, ó. Porta USB. Entendeu? Aí você selecionou ali. Tá, ó. Aí vem aqui, ó. Aplicar. Ó, já até mudou ali algumas coisas ali. Tá vendo? Aplicar. Ok. Aí agora você vai lá no gerenciador. Vamos ver o que que tá acontecendo lá, ó. Ó, já mudou o status aqui, ó. Imprimindo. Ó, reiniciando. A gente pode até fazer o seguinte. Cancela tudo. Entendeu? Cancela tudo. Tá excluindo ali. E agora vamos botar pra imprimir de novo. Ó. Já. Tá vendo? Já saiu aqui. Entendeu, pessoal? Fica essa dica aí. Tá bom? Você que tá com dificuldade de imprimir na sua impressora. Aqui eu tô utilizando o CMSH Oficina. Mas você pode estar utilizando qualquer outra. Então já curte e compartilhe aí. Você que gostou da dica, tá? Vou chegar a novas atualizações. Curte, compartilhe. Valeu!